Preocupado com a possibilidade de aumento dos casos de malária, a CESAP, Secretaria de Estado da Saúde, reuniu seu corpo técnico para avaliar a situação e planejar ações. Nós estivemos aqui reunidos nessa reunião estratégica com parceiros importantes como Natan Portela, o Ciatem, a Universidade Federal do Piauí e as equipes de vigilância da CESAP, vigilância entomológica, vigilância ambiental, nós temos também a atenção básica, a parte do PSE, que é o Programa Saúde na Escola, e que tomamos decisões aqui, elaboramos um projeto para que essa malária não se expanda no Estado. Temos também aqui a preocupação de elaborarmos uma nota técnica que será distribuída a todos os municípios, do Estado, com as orientações sobre tratamento, diagnóstico, caso suspeito, e todas as orientações que as pessoas da atenção básica e da estratégia da saúde da família nos municípios possam identificar um caso suspeito e assim tomar as devidas providências. Agora o órgão concentra esforços para evitar um possível surto da doença, já que não foram mais registrados novos casos no Estado. No momento, nós temos dois municípios que notificaram transmissão de malária, que nós chamamos de casos autóctones. É o município de Miguel Alves e o município de Joaquim Pires. Esses dois municípios já estão há mais de duas semanas que não notificam casos novos, em razão da vigilância que está sendo feita pela Estratégia da Saúde da Família nos municípios, com o apoio da CESAP, que mandamos equipe, foram borrifadas todas as casas dessas localidades, distribuindo mosquiteiros impregnados de inseticida para proteger a população. Isso nós contamos também com o apoio do Ministério da Saúde, que está enviando todos esses materiais. Este infectologista vê com preocupação o aumento de casos da doença e lembra que os sintomas se confundem com uma virose e quanto mais rápido o diagnóstico, melhor o tratamento. A sintomatologia é diversa. Você pode ter um quadro de malária leve, que é aquele quadro clínico, que você vai ter febre, dor de cabeça, dor muscular, que se confunde às vezes com uma virose. Esse quadro clínico, se não diagnosticado a tempo, pode evoluir para a iciterícia, que é a amarelidão da pele, através de alterações hepáticas. Essa dor de cabeça pode ficar bem mais acentuada, bem mais substancial, pode haver prostração e o indivíduo pode desenvolver, inclusive, a forma mais grave da malária, que é a que mais mata, que é a malária cerebral, caso o diagnóstico não seja feito com rapidez. A prevenção é a melhor estratégia para evitar a malária. Mesmo não sendo contagiosa, é preciso estar atento. Usar telas nas janelas, usar mosquiteiros durante o sono noturno ou diurno, usar repelentes, evitar água parada, porque o anófilo também gosta de água parada, gosta de lixo acumulado, e com isso você consegue, com certeza, reduzir a probabilidade de transmissibilidade do protozoário. Então, vamos lá, vamos lá.